Episódio de hoje, vamos falar sobre 4 ralis que aconteceram esse final de semana Começando pela RC Estônia Falar também sobre o Rally Rias Baixas, que aconteceu na Espanha O UTV Cup, que aconteceu em São Paulo E um pouco do Piauí Rally Cup Depois eu vou passar pela agenda, falar de dois eventos Inclusive o meu, que eu estou organizando o Campeonato Virtual de Rally Que já começou E falar brevemente sobre o Rally Cuesta Depois eu vou falar de duas inscrições para Rallys, que estão abertas E duas notícias interessantes, trazendo o final do episódio Então, depois a vinheta Então está começando mais um episódio do Nero Rally Show Sou o Maurício, essa é a neve, para variar um pouquinho No meu pé me mordendo é o pretinho Então vamos falar sobre o IRC O Delphi Rally Estônia Que foi bem interessante Teve participação de três nomes importantes Pelo menos que eu conheço melhor Que é o Martin Sesks Que se destacou no Rally 1 Do WRC Acabou de debutar no Rally No WRC E está É a nova estrela do momento Sensação O John Armstrong Que é alguém que eu já conheço Inclusive de Rally Virtual Ele faz comentários de Rally Virtual E o Mads Ostberg E junto com esse Rally Aconteceu também um outro Rally Que foi um pouco confuso Inclusive Que foi o Delphi Rally Estônia Nationals É o mesmo nome Só mudando Nationals No final Eu nem tinha me ligado Inclusive eu achei que era a mesma coisa Aí depois que eu vi que o Old Tanak Se acidentou Eu fiquei Ué, mas ele não está participando Como assim ele se acidentou? Aí que eu fui Entrei no EWRC lá Que tem os resultados E vi que são dois eventos diferentes Até pra mim foi meio confuso Aí eu vi que eram dois eventos Mas então o Tanaki Se acidentou Foi um acidente homérico De respeito Que pena Ele estava acho que participando Inclusive como Rally 2 Ainda bem Porque senão tinha destruído o carro Não, ele participou com Rally 1 Só que eu não sei se era outro carro Ou o mesmo Mas ele estava participando Com o carro de Rally 1 Então Deixa eu confirmar Se é isso mesmo Cadê? Aqui ó É Rally 1 mesmo Puto, híbrido ainda Ave Maria Que prejuízo Nossa Senhora Que dor no coração Enfim, né Acontece, né Inclusive esse Rally Da Estônia Ele choveu Então estava muito escorregadio Foi bem complicado Não tinha gripe No pneu Não teve jeito Ninguém estava com gripe Nem adianta reclamar Porque Quer dizer Todo mundo estava reclamando Que não tinha gripe, né Mas Se todo mundo está reclamando Então estava normal Para todo mundo Foi bem difícil O John Armstrong Ele bateu no sábado E mesmo assim Ele conseguiu ficar em quinto Não é rápido Aí ele Bateu Não tenho nem ideia Como você chegou Depois desse impacto Eu também estou surpreso É um carro muito forte Estava dirigindo muito Certinho A gente teve até um pouco De sorte Para ser honesto Não sei bem o que aconteceu Mas Mas eu perdi a linha E parei no meio dos árvores Vamos tentar continuar Enfim Estava feio o carro também Não tanto quanto do O Tanak, né Mas estava E Bom O resultado aqui São os campeões, né George e o James Os campeões do ERC Aqui está o resultado Então em primeiro Então aqui O George e o James Que eu falei Aí aqui está o resultado O Mads Osberg Que eu comentei Está em quarto O John Armstrong Que ficou em sétimo O que mais? Vamos ver a pontuação Do ERC até agora Que isso é importante Eu não acompanho tanto O ERC Mas Acho que vale a pena Pelo menos mostrar, né O Hayden Com o Johnston em primeiro Com 73 pontos Então logo ele vai virar um destaque Imagino eu O Matthew Wayne em segundo E o Mads e o Patrick Em terceiro O Mads Osberg Já é um pouquinho mais conhecido Eu acho, pelo menos, né Para mim é Bom, e esse foi o ERC Vamos ver agora um pouco Do Rally Recalve E as baixas Que foi na Espanha E por que eu estou comentando Sobre esse Rally Porque ele tem a participação De um brasileiro Como navegador Que é o Gabriel Morales Então isso é uma Eu sempre estou tentando acompanhar Tudo que é brasileiro Que está aí Navegando pelo mundo Não só navegando Mas pilotando também Foi na Espanha, né Região da Galícia Que é uma região bem bonita Bem legal Inclusive para turismo Muito asfalto, né Como sempre na Espanha É uma Tem bastante velocidade E também Curvas sinuosas Eu acho bem difícil Esse Rally Ele é de asfalto E é também muito técnico, né E ele, de certa forma Se assemelha com o Rally da Graciosa Que a gente teve aqui Por ter asfalto Curvas fechadas e tal Então vamos lá Ver o resultado Esse é o site EWRC Que eu gosto de usar sempre Bom, eu vou direto Para a categoria Porque a gente Eu, pelo menos Não conheço ninguém aqui Então eu vou pôr Na categoria TGR Que é a Toyota Gasol Racing Iberian Cup Que é um campeonato monomarca Da Toyota Então aqui Ficou em terceiro lugar Gabriel Morales E o Bruno Blassi Então as fotos Que vocês estão vendo São de divulgação Da Toyota Gasol Racing Iberian Cup O piloto é do Bruno Blassi É bonito o carro, né Enfim, interessante É aqui, ó Fotinho deles Com o prêmio na mão Bora pro próximo Ali Que é o Piauí Rally Cup Ele aconteceu no complexo Barra Mares Em Luiz Correia No Piauí Como o nome sugere Ele não foi tão longo Ele foi 40km Curtinho até Teve duna Cascalho Lama Passou no meio De De Plantações Vegetação rasteira Então Bastante variação do terreno Apesar de ser Relativamente curto Ele teve uma complexidade alta Foram 50 competidores Do Piauí Ceará Maranhão E parar E nenhum desistiu Antes do final O que é O vencedor Então da categoria Então eu vou deixar link Pra essas informações Não vou falar todo mundo Mas pelo menos Da principal categoria Ai, pretinho Ele fica querendo carinho Se não faz carinho Me morde Então Piauí Hale Cup Se tivesse um pouco Mais de informação Eu mostraria aqui Mais fotos Mais tudo Então Se você Inclusive É interessante comentar Se você quer Mandar alguma foto Pra aparecer aqui Será muito bem-vindo Eu agradeço muito Pra minha ajuda Que eu posso dar uma Ilustrada melhor Nos análises que estão acontecendo Alguns desses análises Assim brasileiros Principalmente Eles não tem muita informação No site Quase não tem foto Então eu dependo Só de De informação que me mandam E as vezes Eu não tenho ninguém Que eu conheça da região Por isso que as vezes Eu comento pouco E daí pra finalizar O TV Cup Que esse eu tenho Pelo menos Algumas fotinhos E vídeos Que o Thiago me mandou Valeu O Thiago da Cronosat Então tá aqui o resultado Pelo menos Inclusive a logo é 2023 E o site dele Está bem desatualizado Quando você clica no resultado Vai inclusive pra 2023 Então Por isso que eu até Não comento muito Do TV Cup Eu tô comentando dessa vez Porque o Thiago Me mandou as fotos Então Pelo menos eu tenho Alguma coisa Pra mostrar Então O ranking Do O TV1 É o Guilherme Cisne Com 184 Pontos O ranking Tá atualizado O TV2 Pedro Bianur O TV3 Israel Buscarat O TV Double Que é interessante O Rodrigo Nol Double Master Marco Dessord E categoria feminina Helena Deyama E se o TV Star Só tem um Então é o Máximo Casarini E você está na frente Então é isso aí Sobre o TV Cup Bom Então vamos para a agenda Hoje é Hoje é domingo E está na agenda E está na agenda Que eu planejei Então só para quem quiser assistir Acho que é interessante E quem quiser correr E fazer a transmissão Na Twitch Me fala Que eu ponho na agenda Então vai ser da categoria Grupo A E vai ser na Polônia Já que o WRC foi na Polônia Então Mantei o hype Vai ter uma semana Para concluir Entre os dias 7 e 13 Vai de domingo a sábado E eu sorteei Junto com o Jonathan E o Enzo Que inclusive eu errei o nome Bola fora de novo Como eu erro o nome das pessoas Eu estou começando a me acostumar A passar vergonha Nunca tuve O cara está O cara está neto O cara Eu chamei acho que ele de Leandro Felipe Eu chamei ele de Felipe É porque se inscreveu também Em Felipe E daí se inscreveu Meio que junto E daí eu chamei ele de Felipe E sei lá O que que eu confundi Mas foi mal Eu uso Aí A gente fez uma reuniãozinha No Discord Para Sortear E na hora que eu Gerei o campeonato Veio sete etapas E daí a única coisa Que a gente ficou decidindo Foi bem legal A gente ficou discutindo juntos O clima De cada SS A degradação E a ordem A ordem E aí a gente definiu E o tempo de serviço E foi bem legal Aí eu transmiti na Twitch Só para ficar registrado Vai ficar acho que uma ou duas semanas Lá na Twitch Gravado Eles deixam por esse tempo lá Aí Eu fiz mais para aprender De pôr na Twitch Eu vi que o volume ficou baixo Então já é uma lição aprendida Enfim Senão eu vou me estender muito Tá aí o convite A partir do próximo Participe E é isso Vamos ver o resultado Aí no próximo episódio Eu vou fazer um resumão Então me mandem Se vocês correrem Me mandem qualquer coisa Um setup de vocês Uma foto do rosto Para eu colocar Então é um pedido que eu faço Para vocês que estão participando Vamos ajudar aí Com o conteúdo Valeu E se forem transmitir na Twitch Lembre de pôr na opção De deixar gravado Por um tempo Que daí eu consigo baixar Trechos do vídeo Senão se só transmitir Eu não vou ter como pegar Vai ter o Rally Cuesta Que é em Botucatu Em São Paulo Dos dias 12 a 14 de julho Trecho de areia Cascalho e terra Trelha no meio de vegetação Densa E vai ser Moto, carro, quadriciclo E UTV Então se você é da região Tá dado o recado Vai lá ver Pelo menos a largada Então inscrição de Rally O Rally Cuesta Vai até dia 12 de julho Ainda dá tempo É Senza Neve Aí vai ter o O Rally de inverno De regularidade Do RPMC Já está aberto As inscrições Eu já vi fotinhos Spoiler De dois trechinhos Promete Vai ser bem interessante Tem até uma ponte de madeira Lá que eles mostraram Vai ser A terceira etapa Dia 3 de agosto Ela acontece Aí um dia antes Na sexta-feira Tem uma reunião No Happy Burger Em Curitiba Pra dar uma aulinha De navegação Pode ser com qualquer carro Então o convite Tá feito Não é caro É 290 Pra pessoas que não são do clube Então participe É muito legal Não tem nada Que vai destruir seu carro É por tempo Não é por velocidade Então quem pensar Que é por velocidade Vai ficar em último lugar Porque o objetivo É chegar no tempo certo E o tempo certo É com velocidades Não tão altas Mas não se engane Tem trechos Que 30km por hora É bastante Por incrível que pareça É um elogio ao Fiat Argo Que eu tenho Eu achei que Eu fui bem devagar Porque eu fiquei com medo De estragar a suspensão E eu fiz uma revisão E a suspensão Tá intacta Então a próxima vez Que eu participar Eu sei que eu posso Ir um pouquinho mais rápido Muito bom A última vez Que eu fiz algo parecido Com um Peugeot Eu arrebentei a suspensão Vai ser em Campo Magro Então não é longe de Curitiba Então tá feito o convite Vamos participar gente E se possível Eu vou como navegador Que é o meu objetivo Se não achar ninguém Para pilotar para mim Eu vou dirigindo de novo Aí eu vou precisar de navegador Então vamos ver Se eu vou como piloto ou navegador Não sei ainda E notícias O grande boss da Toyota Que participa do WRC Ele vai correr Na categoria 2 Na Finlândia Então o Latva Latvala Na verdade o nome dele No pronunciamento dele Que eu vi lá Ele falou que ele Vai correr com Mais com Porque é legal Ele acha muito legal A Finlândia Mas o motivo oficial Vamos dizer assim É para ele Demonstrar Que ele entende do carro E ele vai receber feedbacks De clientes Provavelmente mais alto nível E repassar Feedbacks Então É marketing O motivo oficial Mas é porque é muito legal Ele gosta de correr E eu faria a mesma coisa Com desculpa de ser marketing Enfim Certo ele Então vamos ver Como é que vai ser Se ele não fizer nenhuma cagada Mas ele já ganhou 18 Etapas Ou Só pode né 18 é muito Ele acha que ganhou 18 etapas Já Do WRC Eu vi lá que ele ganhou 18 WRCs Se são etapas ou não Agora eu fiquei em dúvida Se foram 18 Se foram 18 Competições nos países É coisa hein E vai ter A outra notícia que eu trago É que Vai ter Um incentivo Para a categoria feminina No WRC Porque realmente Tem muito pouco né Se você observar Você vê uma ou outra Como navegador assim Mas pilotando Eu não lembro De nenhuma Então eles abriram O que também Eu achei muito pouco né Eles abriram 3 vagas Na posição WRC Junior Especificamente Para a mulher Então É um incentivo Mas eu achei que é meio pouco Assim Para isso Vai ter que mandar um vídeo De Dois minutos Falando por que Que você deve ser Uma grande piloto Do WRC e tal Tem que vender o seu peixe Não adianta falar É porque eu sou legal Eu sou bacana Não adianta muito né Você vai ter que mostrar Que você tem um background nisso Provavelmente Essa é uma navegadora Do Paiari né Mas eu não sei dizer Assim Por que que tem tão pouca mulher Correndo no Rally Em qualquer lugar né Você vê Talvez seja por falta De incentivo Que vem de cultura também né Que a carro É coisa de macho né Aquela coisa assim né O estigma que fica né Então o psicológico Também interfere nisso né Porque o Rally Não depende de força Depende de cabeça E habilidade né Não tem nada a ver né Falar que tem a ver Com o físico Tem Tem a ver com habilidade Então Por que que tem tão pouca mulher Não Não sei dizer Por que Talvez tenha também Um pouco de 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 Machismo Não sei na seleção de pilotos Realmente Não sei Se você souber aí Diz no comentário né Mas então eu achei legal Eu apoio Então aqui eu vou deixar Dois vídeos de recomendação Além de você se inscrever no canal Aqui né Como que foi o meu primeiro Rally de regularidade Que de quebra tem uma entrevista Com o Gabriel Morales No Rally WRC Itália E aqui Um pouco sobre O RBC Polônia E eu falando Um pouco mais também Sobre o campeonato virtual Que eu criei né Então Esses dois vídeos E se inscreve no canal Então Até o próximo episódio Em caso de dúvida Pisa fundo Sorria E aí